E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o TecMob e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode recuperar a sua senha do Gmail pelo seu celular. Para você recuperar a sua senha do Gmail é bem simples. Primeiramente você precisa acessar o aplicativo do Google, ok? E acessando o navegador Google você vai tocar sobre fazer login e clicando aqui em fazer login você vai informar o seu e-mail, ok pessoal? Porém se você não sabe qual e-mail que você cadrastou na sua conta, você toca aqui em esquecer o seu e-mail, ok? Como o intuito é recuperar a senha, a gente vai colar aqui o nosso e-mail que desejamos estar recuperando a senha e tocamos sobre avançar. Tocando aqui sobre avançar, aliás eu coloquei o meu e-mail errado aqui, ok? Vou estar corrigindo ele aqui, ok pessoal? Clicando aqui sobre avançar, vocês podem ver que ele vai levar você para essa outra parte aqui e vai pedir para você inserir a senha desse e-mail, ok? Como você não lembra a senha, você vai tocar sobre esqueceu a senha e tocando aqui você vai aguardar e ele já vai enviar uma notificação para você estar recebendo em seu dispositivo, ok? Porém se não aparecer essa opção para você, fique tranquilo. Você vai tocar sobre tentar de outro jeito e tocando aqui em tentar de outro jeito, ele vai levando você para as partes onde você pode estar recuperando. Podem ver aqui que quando eu criei a minha conta, eu cadrastei um número de telefone e uns códigos alternativos, ok? Você vai escolher, vamos supor, o número de telefone, vai aguardar, ele vai enviar o código para você. Enviando o código para você, você vai informar esse código aqui e informando o código, você vai clicar sobre próximo e assim pessoal, ele vai estar dando a opção para você estar colocando a nova senha na sua conta do Gmail, ok?